e fala fala rapaziada beleza rapaziada é o seguinte galera tô aqui no rebaixado ali de brasil né galera e hoje a gente vamos tá iniciando aí uma nova série aqui né a série vida de jovem aonde nicolas vai iniciar uma vida aqui do zero aqui né no rebaixado ali de brasil entendeu e aí essa aqui é nossa casa né rapaziada essa aqui é já nossa casinha que a gente mora aqui na favela entendeu não tem carro não tem nada né rapaziada tá vazia 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 só que é o seguinte rapaziada já nesse primeiro episódio aqui no rebaixado vida de jovem a gente vamos lá em um leilão né é comprar um carro comprar um carro lá né galera para a gente não ficar a pé né vamos comprar uma f250 toda destruída né galera que a gente gosta de aventura entendeu vou ali na casa de um parceiro meu pegar o carro dele emprestado que eu sempre uso o carro dele né cheguei agora aqui cheguei agora na favela mas já arrumei já tinha essas amizades antigas entendeu bora lá né rapaziada vamos lá né botar aqui na primeira pessoa ai ai vem vem os carros tem uns carros aqui passando por aqui por aqui a causa dele é aqui na frente né e já deixou até a chave do carro dele comigo entendeu que tá viajando a casa dele é essa aqui rapaziada e aqui o carro dele né carrinho dele esse aqui é um é um uno filé o topzinho unozinho dele a carretinha dele também né rapaziada vou tá usando aí para a gente tá indo lá buscar esse e a gente tá buscando esse carro né bora que bora rapaziada e prontinho né galera eu já engatei aqui a carretinha acabei de engatar aí a carretinha né como vocês podem ver agora a gente vamos entrar aqui no carro né vamos entrar aqui e agora que bora aí botar o cinto né e pronto agora a gente vai e vamos que vamos em e agora lá né olhar ver se vem carro e aí e aí e aí e aí e aí a gente bater a gente tem que pagar né e aí e aí e aí e aí e a e aí e aí e a massa por aqui e aí ó que vão em eu vamos usar é ou os acidente aí já ó e já bateu no carro e aichte e lá buscar esse carro né Agora que bora Bom rapaziada, estamos chegando aqui No centro de recuperação de veículos No que vamos, como você pode ver Ela já está lá na frente Rapaziada, ela está funcionando O problema é que ela bateu Bateu Aí a gente não tem que trocar Está trocando um radiador Mas isso aí a gente pede pela internet E a gente mesmo troca Agora que bora Vamos lá, dar uma olhadinha Na nossa nova conquista Que a gente conseguiu Rapaziada Rapaziada, como vocês podem ver O carro aí é esse Tá bem batido Entendeu? Não é um F-250 Agora você me pergunta aí Por que, Nicolau? Você comprou essa Essa F-250 Rapaziada, eu comprei essa F-250 Porque eu vou montar um caminhão caçamba Nela, né rapaziada? Então vai ser um caminhão caçamba Para buscar carros aí Abandonado Entendeu? Para fazer muita coisa Muito conteúdo aqui Com essa caminhonete Rapaziada Então Já vamos Baixar o O guinche aqui, né? A carretinha Vamos baixar aqui A carretinha aqui Para jogar o carro em cima Né rapaziada? Como eu falei para vocês Que ela está funcionando, né? E aí Vamos colocar ela lá em cima Entendeu? Bora que bora O único problema dela É só que está batida mesmo Vamos que vamos É Prontinho rapaziada Agora vamos Embora, né? Vamos agora aí Vamos aí Já amarrei tudo certinho Agora vamos Pronto Vamos sair fora Está lá atrás Tudo certo Vamos olhar aqui Tudo certo Filé Tem gasolina Bora que bora Passar por aqui Agora, né? Rapaziada Boa rapaziada Estamos chegando Aqui em casa Já, né? Dá uma olhadinha Para ver se não é Vem carro Filé Vamos Agora estacionar aqui, né? Para não Entrapalhar ninguém Ligar aqui o piso Prontinho Atrapalhar Eu vou empurrar você Prontinho Rapaziada Guardei o carro Aqui na garagem, né? Ficou a conta Certinha, gurizada Você está doido Aqui em casa É pequeno Entendeu? O carro é esse aí, né? Rapaziada Está aí guardado No fundo da garagem, né? E eu vou ali mostrar O outro carro Para vocês Como é que ficou lá Rapaziada A garagem aqui Do meu amigo É bem maior, né? Rapaziada Tem bem mais espaço Entendeu? Aqui é Aqui é uma casinha Que ele tem também Vou mostrar para vocês Está vendo? Aqui é a lajezinha Da casa dele De outra casa Que ele tem Aqui ele fica de cima Aqui, ó De boa Suave Vamos descer aqui, né? Gurizada Tá, pega Rapaziada É o seguinte, gurizada O videozão foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa bastante like Beleza? Interage aí embaixo Comenta aí O que vocês acharam Do vídeo De Nicolas aqui Entendeu? E o videozão foi esse, né? Primeiro episódio aí De vida de jovem Entendeu? Vai ter muita série Desse vídeo E... E a outro E os outros vídeos, rapaziada? O outro personagem Não acabou não, rapaziada Entendeu? Porque eu vou fazer Um dia uma vida de jovem E um dia uma vida normal Entendeu, rapaziada? Mas o videozão foi esse Espero que vocês tenham gostado Valeu, é nóis E fui, galera Tchau, tchau Fui!